E eu lembro bem, até que o Alexandre comentou assim pra mim, né? É, Jean, essa prova nós vamos disputar na corrida, né? Aí eu brinquei com ele, falei, olha Alexandre, é melhor tu pedalar dessa vez, meu amigo, porque não sei se na corrida dessa vez você vai aguentar o tranco não, né? E, cara, no que a gente falou isso, entramos ali por trás do mercado do peixe pra entrar na Avenida Portuária, e a prova chovendo muito, tinha uma poça pequena por dentro e uma poça grande por fora, e eu tava por dentro, a gente fez a curva, foi muito rápido, né? Era um buraco, a minha roda travou ali que eu voei da bike. E por pouco eu não peguei o Alexandre, quase que eu não levei ele junto comigo. E eu lembro que me arrebentei inteiro, que abriu as costas, peito, perna, mão, a sunga rasgou, levantei pelado, e eu queria pegar a bike e continuar, né? Só que a bike moeu inteira, entortou tudo, né? E me levaram pro hospital, e lá no hospital o atendimento foi demorado, sabe? A ambulância me levou rápido, a ambulância não tem nem o que questionar nessa parte aí. Mas lá dentro do hospital, o cara fazendo 500 mil perguntas pra mim, eu todo arrebentado, que chegou uma hora que eu comecei a xingar o todo mundo, me botaram lá numa sala e começaram a fazer curativo, né? Aí na minha perna, cara, na minha perna esquerda, foi mais grave, né? Porque ele cavou fundo, né? Pegou tecido, pegou músculo. Aí eu não sei, aí vem aquela história, né? Porque médico é meio masoquista, né? Tem alguns amigos médicos, né? Eles gostam meio de sacanear aí com as pessoas de vez em quando, né? E eu lembro que um deles ficou olhando pra minha perna, questionando sobre o acidente pro outro, e o outro falando que, poxa, cara, do jeito que tá aqui, não sei não, se não vamos ter que amputar essa perna. Uau! Porra, aí eu olhei pro cara, né, cara? Parece que a dor sumiu na hora, né? Falei, pô, meu, mas como amputar? E o cara não falava comigo, o cara tava me ignorando, né, cara? Então, pá, aí começa a passar um filme na tua cabeça, né? Caraca, meu, eu tenho aqui o segundo grau, não tenho carteira, assim. Aí começa a bater aquela história, né, que eu falei, não tenho universidade, se eu sair daqui, vou trabalhar de quê? Vou ganhar um salário mínimo? Não, não, não pode. Olá, pessoal, sou o Michel Bogle e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal, bem-vindos ao 22º episódio do Endorfina. E, de novo, eu já percebi que vocês têm interagido muito mais através do Facebook, Instagram e também do Twitter. Então, fica o reforço aí do episódio passado. Eu não estou mais me comunicando com vocês via o meu e-mail. O e-mail fica só restrito para quem tiver interesse em comprar ainda algumas camisetas que restam ou mandar as fotos para a galeria do Endorfina, colaborar com a sua foto especial da sua competição para eu colocar na galeria do Endorfina. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está interagindo através das redes sociais do Endorfina. Vamos lá. O episódio de hoje foi uma conversa... Eu gravei já faz algum tempo e, infelizmente, enfim, o processo todo aqui do Endorfina, como não é um trabalho em tempo integral, então eu acabo, às vezes, me enrolando. Eu dependo também de algumas pessoas para me ajudarem. Então, eu já gravei já faz aí uns três meses, quatro meses. Está muito legal. É um cara muito simpático, um cara muito bacana, um cara... um grande adversário que eu tive. E ele conta aqui para a gente como é que ele começou na corrida em 1986 e foi recomendado pelo médico que não deveria praticar exercício por causa das varízes ou das veias grossas que ele tinha nas pernas e tem até hoje. Ele é muito magrinho. Aí depois ele conta como é que ele migrou, claro, para o triátron. Ele viu uma propaganda do triátron de Caiobá, esse que aconteceu agora entre fevereiro e março, que foi a trigésima edição. Tinha uma propaganda na TV lá em Curitiba sobre o triátron de Caiobá, né? Para quem não sabe, Caiobá é pertinho de Curitiba, é um litoralzinho aí de Curitiba. Muito legal, por sinal. E ele acabou se inscrevendo na prova, ele corria super bem e ele achou que poderia ganhar a prova. Então é legal ele contar isso. Claro que ele não ganhou. Ele, aliás, correu muito mal, que sempre foi o forte dele. Ele era um corredor no comecinho dessa carreira, mas como ele não havia treinado, é óbvio, né? A corrida dele não rendeu o que ele poderia render. E depois ele foi para alguns mundiais. Ele teve, claro, decepções na carreira dele. Ele vai contar aí para a gente um caso aí de hipotermia, que ele fugiu do hospital com o Manzan e isso deu bastante frustração para ele. Inclusive até hoje ele acha que ele poderia ter ido super bem nessa prova, poderia ser um divisor de águas na carreira dele. Até que em 1993, ele também vai contar aqui nos detalhes, ele estava competindo no Triátil de Santos, no Triátil do Núbio e para variar tinha chovido, ou estava chovendo e acho que na Portuários, né? Os buracos ali escondidos pelas poças d'água, ele catou um buraco, quase levou o Alexandre Ribeiro, que também esteve conosco aqui já no Endorfina em dois episódios mais que especiais no final do ano passado. ele caiu e ele teve um tombo feio, se ralou inteiro, enfim, ele conta aí os detalhes e foi esse o estalo que ele teve para entrar na faculdade, para levar a sério os estudos, enfim, para ele ter uma formação, porque ele se viu aí numa situação que ele pensou que nunca mais pudesse competir e nessa época ele achava, como muitas pessoas passam por isso quando são jovens e estão no esporte, ele achava que ele iria competir e levar essa profissão para sempre. Então foi um clique que deu nele depois desse acidente, que ele resolveu entrar na faculdade e, claro, depois ele largou o triátil para poder se dedicar à vida profissional, à família dele. E uma coisa bastante curiosa, ele ainda detém o recorde que foi estabelecido por ele em 1992 da corrida mais rápida do Troféu Brasil, quando ele chegou de mãos dadas com o Antônio Mansur, que também já esteve conosco aqui também no Endorfina, e com o tempo de 15 minutos e 0,7 segundos para os 5 quilômetros, numa época que todo mundo corria o short em Santos. Então, que acabou virando também uma propaganda de cinema do primeiro triátil internacional de Santos que aconteceria no ano seguinte. Então, um cara bem curioso, um cara inteligente, um cara bacana, um cara sensato também. Muito legal. E curtam agora o Jean Marco Luiz nessa grande conversa, mais uma grande conversa que eu tive aqui para o episódio 22 do Endorfina. Um grande abraço, bons treinos e até a próxima. Meu convidado de hoje é Jean Marco Luiz. Curitibano, de 47 anos, ingressou no esporte depois de ter ouvido de um médico que não deveria praticar atividades físicas, por ter algumas veias nas pernas muito dilatadas. Em 1986, com 15 anos e contra a vontade da família, decidiu que começaria a correr. Sem treinar, inscreveu-se numa meia-maratona e cruzou a linha de chegada com 1 hora e 32 minutos. Um excelente tempo. A dificuldade em andar na semana seguinte não o desanimou. Muito pelo contrário. O fez querer iniciar os treinos no novo esporte. Convenceu então seu pai, Sr. Jair, não somente a largar o cigarro, mas a acompanhá-lo nos treinos que fazia no acostamento da BR-277, importante estrada que liga Curitiba à Foz do Iguaçu. Nos dois anos seguintes, foi destaque nas provas em Curitiba na categoria Júnior. E foi no final de janeiro de 89 que ele experimentou seu primeiro triatlon, em Caiobá. Por sinal, prova vencida pelo brasiliense Leandro Macedo, que naquela época começava a despontar. Um ano depois, e com pouco mais de treinos na bagagem, no mesmo triatlon do Sesc em Caiobá, obteve a quinta colocação, ainda na categoria Júnior. Com o resultado dos treinos e um biotipo ideal, em 1990 já disputava provas a nível nacional, sempre chegando entre os dez primeiros colocados. Com vocês hoje, o melhor triatleta paranaense na primeira metade dos anos 90, Jean Marco Luiz. Bom dia, Jean. Tudo bem? Bom dia, Michel. Tudo ótimo. Que bom, cara. É um prazer ter você aqui. E a gente estava conversando aqui agora, né? Você é uma das poucas pessoas que eu conheço, eu conheço outras que só tem nome próprio, né? Não tem sobrenome. É, infelizmente. Mas eu não sei se isso é ruim ou se isso é bom, né? Porque se for analisar a origem de onde veio o nosso sobrenome, era parceiro Luiz, mano. Era um sobrenome judeu, então não sabe se você acaba sendo perseguido ou não, né? Então, por meio das dúvidas, é melhor deixar só Luiz mesmo. Legal. Eu conheci um Raimundo Luciano Lucas. Ele tinha três nomes próprios e não tinha sobrenome. Poxa vida. Esse dele é pior que o meu ainda, hein? Bom, vamos lá. Você estava me contando que em 86 você foi no médico, acho que pedido aí da sua mãe e tal, justamente porque eu também me recordo das tuas veias dilatadas, né? De grosso calibre nas pernas. E aí ele te examinou e falou que não seria legal você praticar esporte. Conta um pouco aí dessa história aí pra nós. Então, Michel, isso aí na verdade é assim, ó. Eu sempre pratiquei esporte desde pequenininho, sempre gostava, me identificava. E com qualquer modalidade, vamos dizer assim, que não fosse coletivo, eu me dava muito bem. Tanto bicicross, no jogo de bets, brincadeiras em geral com os amigos, né? Jogo do quê? Betis. O que é isso aí? Desculpa? Olha, cara, aqui em Curitiba o pessoal fala, Betis, aquele jogo que você tem as casinhas com dois tacos e dois caras atrás que arremessa a porta. Ah, taco, é. Aqui em São Paulo a gente chama de taco, tá certo. Que legal. Então, e esse aí pra você ter uma ideia, cara, ninguém queria jogar contra eu, pra você ter uma ideia. Porque eu tinha uma pontarinha muito boa, que ele normalmente pegava aquela bolinha na veia que a bola sumia do mapa, né? Então, era bacana. E eu corria muito rápido. Então, aí eu já comecei a ter essa percepção da minha facilidade com corrida. E sempre gostei de esportes que envolvessem adrenalina. Por exemplo, o bicicross. Eu não curtia apenas estar numa pista de bicicross que tinha próxima à nossa casa. A gente tinha nos fundos, num terreno das freiras, óbvio que escondido dos nossos pais, né? Tinha um paredão que era de quase três metros de altura que a gente voava nele e caía lá em cima. Então, se via embalado, cara, e via que nem um alucinado pra subir. Uma rampa pra se errar pra cima desse terreno. Isso. Então, imagina, você vinha num plano, arremessava-se a 90 graus nesse paredão pra cair lá em cima. Só que pra você fazer isso, você tinha que saber jogar teu corpo pra frente, né? O que a maioria não sabia. Então, o que que acontecia? Quando você subia, você passava desses três metros e muitas vezes você caía direto do chão, cara. Lá embaixo. Isso você era, garoto, sei lá, 10, 12 anos. 12 anos de idade, 12 pra 13 anos, né? E eu lembro uma vez que eu embalei tanto aquela bicicleta que eu subi, acho que no total, acima do nível lá da rampa, mais dois metros de altura. Ou seja, eu tava a cinco metros do chão, né? E, cara, eu caí só com a roda dianteira lá em cima. Eu joguei a bicicleta, o meu corpo, me agarrei no barranco pra não cair, cara. Bom, bons tempos, esse tempo da biciclose, né? Eu também peguei aqui em São Paulo. Sim, me fale, cara, era muito legal. Então, assim, por esse fato de praticar muitos esportes e minha mãe já preocupada, porque eu já tinha veias na perna de calibres grandes, né? Bem bitolado, pessoal brincava o que tinha veia, de quase uma polegada na perna, né? E chamava muita atenção. E a minha mãe me levou no médico, aqueles famosos médicos de família que antigamente se tinha muito, né? E o cara se assustou e falou, não, não se deve competir, isso aí são varizes, isso aí tem que tratar, você vai ter que usar aquelas meias de compressão pra aliviar. E quanto mais esporte fizer, pior vai ser. E eu não sentia dor nenhuma, me sentia super bem com aquilo, sabe? Não me incomodava. E nesse decorrer aí com 15 anos, eu ainda não praticava corrida. Agora, o que me chamava a atenção, Michel, é que na nossa escola nós tínhamos um professor que ele era também treinador de... eu não lembro se era vôlei ou se era de handball. E ele sempre fazia, numa das provas dele, num dos bimestres, que tinha corrida de 15 minutos, que era em volta da quadra, em volta do pavilhão da escola. Uma competição na escola, na tua classe. Isso, valendo nota, né? Valia a nota. Ah, claro, educação física. Perdão. E o que que aconteceu? Todas as vezes eu chegava em primeiro. Mas eu abria, assim, duas, três voltas do segundo no pavilhão lá, né? E o pavilhão que era... era um pavilhão... não era curta a volta, sabe? Era uma voltinha boa. Entende? E... então isso começou a chamar muita atenção e até desse professor. E nessa mesma escola tinha um menino que estava dois anos na minha frente que estudava com o meu irmão, chamado Heron. E ele já era corredor. Então, através dele, comecei a ter interesse em querer participar de provas. Mas nunca competi. Quem me gerou a minha primeira curiosidade pra lá fazer uma corrida foi o meu irmão mais velho, o Giancarlo. Que ele já fazia a minha maratona. Só que daquele jeito, né? ele corria pra completar a prova. Tanto que ele fechava a prova próximo de duas horas, duas horas e pouquinho. E uma coisa assim que muito me chamou a atenção, ele falou assim, Marcão, você pega, leva essas duas barras de chocolate no bolso da tua bebida que quando você sentir fome, você comer. Eu não tinha experiência nenhuma. Meu irmão mais velho tá falando, ele já tem experiência com corrida, né? Vamos levar essas duas barras de chocolate. Então, pensa, você correndo com aquele negócio balançando no teu bolso, né? Então, eu vou te contar uma curiosidade. Eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. O meu primeiro triatlon, em março de 88, eu comecei um ano antes de você, eu, em Angra dos Reis, eu levei uma barra de chocolate daqueles de fazer calda, que era mais grossa, porque eu pensei, puxa, isso aqui, se eu levar uma barra de chocolate fino, vai derreter. Então, eu levei uma barra de chocolate, um quadrado de chocolate desse grosso de fazer calda, cortei, né? O cubo dele lá, o retângulo dele, coloquei dentro do tênis de corrida e quando eu cheguei da bike, eu não me recordo, mas eu comi o chocolate, provavelmente, pra ter energia pra correr. Essa era a nutrição esportiva do começo dos anos, final dos anos 80 e começo dos anos 90. Coma algo calórico, né? É, isso aí era assim, isso era um refrão, praticamente, né? Você tem que ter caloria pra poder gastar, né? Não importa da onde que vai vir, né? A qualidade dessa caloria. É bem por aí. Aí, assim, eu tava correndo, larguei, no aquecimento, eu vi um monte de gente aquecendo, né? E eu fiquei pensando comigo, cara, que bando de malucos, os caras vão correr 21 quilômetros e tão correndo antes da prova, esses caras tão loucos, cara, eu vou ficar aqui descansando, vou ficar sentado aqui, pronto pra largar. Sentado, eu dormi, eu vi, eu vendo o pessoal treinando, né? Claro, aquecendo, é. Aí, quando largou, o bonitão aqui, achando que era o cara, quis largar lá na frente, né? Mas tomei pé no ouvido de tudo que é lado, cara, porque eu larguei os primeiros 50 metros, né? Depois já fiquei pra trás, né? Você não tinha nem noção, assim, do que que era, do que que eram 21 quilômetros, né? Porque você nunca tinha treinado, você tinha corrido na escola, enfim. 15 minutos, né? Então. Prova de 15 minutos. E você fez esse paralelo com o teu irmão? O teu irmão te aconselhou, tipo, não, Gia, não adianta fazer assim, você tem que treinar um pouco, não é fácil, não houve aí uma troca de informação pra você participar dessa primeira? Olha, não teve tempo, porque quando ele me falou, faltava uma semana pra prova, tava muito em cima, e eu lembro que a gente foi fazer inscrição no dia da prova, naquela época não existia informação, computação, internet, não existia isso, era na ficha, né? E aquela ficha pendurada no teu peito, na ficha de papel, dissolvendo, eu lembro que tinha cinco senhas que você tinha que entregar nos pontos-chave, isso ele me explicou, olha, Marco, você guarda, porque lá em casa, assim, ninguém chamava eu de Jean, porque nós somos em quatro Jean, né? Então era Carlo Franco Marco Fábio, né? Aí o meu irmão mais velho, o Carlo, falava, ó, Marco, você pega essa senha, você separa numa mão, e a principal que você vai entregar na chegada, que era um retângulo, tamanho de uma barra de chocolate, preso com quatro alfinetes no peito, né? Que é junto com o número, né? E aqueles papelzinhos eu fui entregando, então assim, quando eu larguei, ele não me explicou, ele falou assim, ó, não larga muito forte, mas pra mim aquela largada não era forte, né? Porque eu tava associando com os 15 minutos da escola, mas foi como aprendizado, porque eu tinha 16 anos, essa minha primeira corrida, e o... aí não encontrei meu irmão, eu até achei, puta, meu irmão tá lá na frente, né? Aí eu fiz a minha corrida, eu só coloquei uma coisa na cabeça, eu não quero caminhar, porque eu lembro que o meu irmão falava que ele caminhava na corrida, e a gente assistia, porque na época a gente morava próximo do Munhá na Conte, tinha o viaduto do Colorado, antigo time, que hoje é o Paraná Clube, né? E... e ali ele parava, e a minha decepção de ver ele parando era muito grande, eu falei, cara, não acredito, meu irmão tá parando pra comer, no meio da prova, né? É, no meio de uma corrida ele parando pra... É, e vendo todo mundo não parando, né? Naquele ponto. Então, quando ali me marcou muito, eu falei, quando for correr, eu não vou parar, né? Não vou caminhar. Aí eu lembro que o... eu não lembro quantos quilômetros já tinha, mas já tinha uma... acho que com certeza uns sete, oito quilômetros já tínhamos rodado. Eu tava com fome e eu fui comer aquela barra de chocolate e quando eu coloquei aquele negócio na boca me deu uma ânsia porque é puro chocolate, né? Doce, açúcar, né? Sem chance. Eu falei, não, não, não dá. Aí cortei aquele pedaço fora, joguei no chão, aí tinha um staff, né? Perguntei, meu amigo, você quer barra de chocolate? Cara, o cara nem hesitou, ele pegou as duas barras da minha mão, cara, a nega tá com uma fome mais do que eu ali, né? Mas beleza, dei pra ele, aí corri, eu lembro assim, quando eu cheguei próximo à casa dos meus pais, onde a gente morava, ele era o quilômetro 15, tava muito próximo do final e até ali eu ainda não tinha caminhado, eu tava muito feliz. E eu lembro quando eu passei ali eu perguntei, e o Carlão, onde é que tá? Não, o Carlão não passou ainda. Aí eu fiquei, poxa, então eu tô bem, se o meu irmão treina, eu tô na frente dele, eu tô bem, né? E sem relógio, sem nada, sem noção, não sabia circuitos, se tinha subido, descida, né? E aqui em Curitiba tem bastante subidas, né? completando a prova, aí chegou no quilômetro 17, que eu acabei caminhando um pouquinho, mas aí um cara parou do meu lado, não vamos, não para, não para. Falei, então vamos lá, puta, me deu aquela incentivada que fez o voltar a correr, né? E pra minha surpresa, eu cheguei com uma hora e 32 minutos nessa prova. Aí o meu irmão até ficou bronqueado comigo na época, Pô, eu tô treinando, você chega na minha frente sem treinar, poxa. E ele tem o mesmo biotipo que você? Em casa todos são magros, mas ele tem problema de encurtamento muscular. Então, por exemplo, eu sem fazer alongamento, estico minha mão no pé, dando risada. Ele chega com a mão no joelho. Entendi. Treinando, fazendo bastante alongamento, né? Então, eu não sei dizer, porque até então, na nossa família, nunca teve atletas, né? Ninguém, nunca ninguém praticou esportes. E depois dessa prova, que começou aquelas insistências da família, somente a parte da minha mãe, né? Coisa de mãe, de não competir, porque, ó, você tem essas veias, o meu irmão fala pra você não fazer. E eu queria, eu não queria, eu me sentia bem, né? Não queria parar com isso. O problema foi, no outro dia, na segunda-feira, a gente fazia aqui o Cefete, que era uma escola técnica, eu simplesmente, eu não conseguia andar. Eu não levantei da cama. E a minha mãe achava que era frescura por preguiça de ir pra aula, né? E, sem brincadeira, Michel, o primeiro dia, eu levei, assim, normalmente, caminhando até o terminal de ônibus, eu levava cinco minutos, naquele dia eu levei mais de meia hora. Isso com meus irmãos me ajudando. Quebrado, né, cara? Boa! Se você corre uma meia maratona treinado, e você já fica quebrado, agora sem treinar nada? Então, foi uma semana que parecia que eu tava andando, que eu tinha aqueles suportes na perna e foi tirado, agora daqui pra frente você vai andar por conta própria. Então, a perna, quando eu colocava no chão, ela dobrava, assim, de uma forma pra frente que ela acelerava. Então, ela, aleatoriamente, como se estivesse correndo no meio da rua, mas não porque eu queria, é porque não tinha estrutura muscular pra manter a perna reta, cara. Aí eu tinha que grudar nas paredes, grudava nas pessoas, pedia desculpa, pra poder ficar em pé, cara, sabe? Foi terrível, né? E a gente estudava ali no Cefete, que é um centro tecnológico da Federal, da Universidade Federal, eram cursos técnicos, né? E eram rampas pra você subir. Então, pra subir, ia bem pra sala de aula. E naquela época eu estudava no terceiro piso, eram três lances de rampa. Então, no intervalo, cara, eu não saía nem pra comer, porque eu não tinha certeza que ia conseguir subir. E ficava lá, morto de fome, né? Eu não saía, meus irmãos foram lá na sala me buscar, falei, ô Marcão, o que que aconteceu? Falei, cara, eu não consigo andar, cara, me ajuda a descer. Aí eles me levavam pro ônibus, né? No segundo dia, eu acabei não indo pra aula e não tinha ideia do que tomar, o que fazer pra diminuir aquela dor. Porque assim, se encostasse um dedo na minha coxa, na minha panturrilha, parecia que tinha levado uma pedrada, cara, de tanta dor, né? Mas foi bacana, foi uma experiência, assim... Você devia estar contente, né? Assim, a sensação de você ter conseguido completar 21 quilômetros, você... Né? Que com certeza foi sofrido, ainda mais na frente do teu irmão, você garoto? Ah, sim, não, e o duro foi a tiração de sarro que fizeram nele, né? Eu nunca fui de tira sarro de ninguém, né? Mas o pessoal pegou no pé dele, que eu, por um lado, até não achei legal, porque acabou desmotivando um pouco ele nos seus treinos. com isso, né? Porque ele acabou parando de competir. Aí eu comecei, aí o meu pai fumava aquele cigarro continental fedido pra Dedelka, e consegui convencer ele a largar o cigarro, eu lembro que ele tinha 48 anos na época, e começou a correr comigo. Só que daí o meu irmão mais velho não quis mais saber de correr, né? Ele parou, né? Aí ele também estudava no colégio militar, acabou fazendo a vida dele, e eu comecei a treinar. E a gente treinava, cara, no melhor lugar impossível, né? Numa BR, toda movimentada, cheio de caminhão, que vinha do litoral, né? Pra Curitiba, carregado, com aquele monóxido de carbono, e você respirando, aquela coisa linda, maravilhosa, né, cara? Isso que Curitiba tem mais de 500 parques, né? Espalhado pela cidade, né? E a estrada era perto da tua casa, por isso? Era do lado, duas quadras da minha casa, né? E... Então isso facilitava, a gente não tinha conhecimento de onde treinar, aí meu pai levava eu ali pra treinar, não, vamos correr aqui, a gente corre até La Churrascaria, lá no final da BR, e volta, que dava um circuito de 7,5 km pra 8, mais ou menos. Então esse era o nosso treino. Então assim, no começo, dos meus 16, 17, até os meus 18 anos, foram sem treinador, a evolução assim foi muito rápida nesse período, e só rodando, sem treino de tiro. É, você saía pra correr uma distância X, né? Vamos até lá e vamos voltar, e esse era o treino, né? Esse era o treino. E quando é que surgiu o triatlon, então? como é que você ficou sabendo? Foi em 89 que foi minha primeira prova, porém, em 88, na televisão, lá em, acho que meados de novembro pra dezembro de 88, começou a ter chamadas na televisão. Aí foi uma chamada, assim, que eles fizeram muito bacana, né? Destacando, o cara nadando, os caras fortes, pedalando e correndo. Isso do triatlon do triatlon de Caiobá, do Sesc de Caiobá. Sesc de Caiobá, de 89, né? Então a chamada começou já no final de 88, já pra chamar os atletas pra virem fazer as provas. E aquilo ali me marcou, né? Falei, me chamou a atenção na televisão, aquilo ali, né? Falei, cara, que bacana. Aí comecei a assistir aquele, 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 aquela emissora pra ver de novas propagandas, pra ver quem que era. Porque naquela época você tinha que ir lá no endereço pra fazer as inscrições, né? Isso. E eu lembro que eu peguei a bike e fui lá, fiz a inscrição da prova, achando que ia ganhar. Não, eu já corro bem, já tô sempre chegando aqui na categoria, né? Do júnior, na época, né? Eu chegava já em primeiro, segundo colocado, né? Ganhava algumas provas e chegava no geral sempre entre os dez, correndo com o pessoal da polícia militar. então eu achei, não, vou lá, nada um pouquinho, couro pedalo e detono na corrida, né? Esse era o meu pensamento. E comecei a treinar, assim, umas dois, três meses antes pra prova, natação, e pedal, cara, nem treinei pedal, cara. O pedal que emprestou foi o meu primo. O Macaloy 10. O Macaloy 10. Aqueles cabos que eles conduíam e tudo vando por cima do outro, que tinha aquele freio que se apoiava a mão por cima, sabe? Aquela coisa bem brega, né? Bem original das bicicletas. O câmbio era no quadro. E eu lembro que o capacete era aqueles capacetes de tira. Não era capacete de isopor na época, né? Ainda era de tira, né? Ainda já tinha o pessoal que competia, o pessoal que já treinava mesmo certinho usava o capacete de isopor. Só que o meu tio usava esse capacete de tira que ele fazia ciclismo, né? E eu peguei, cara, e fui. Vou fazer essa prova. O problema é assim, né? Saí da água sem noção de saber quem que era o primeiro, onde estava o primeiro colocado, né? Falei, cara, agora eu tenho que pedalar porque eu tenho que recuperar esse tempo, né? Mas era só negro me passando no pedal. Eu não passava ninguém, cara. Aí vinha até aqueles gordinhos me passando, né? Falei, puta, que ódio. O que eu fiz de errado aqui, né? Que a minha estratégia não tá certa, né? E eu lembro que quando eu saí pra correr, o primeiro colocado eu tava chegando. Que era o Leandro. Era o Leandro. E eu dei de cara, porque eu saí da transição, a chegada era do lado da transição, e eu leio, né? Falei, caramba, cara, o cara já tá chegando, eu tô saindo pra correr. Não posso demorar. Vamos ver quantos que eu passo nessa corrida, né? Mas a perna travada daquele jeito, né? Parecia que tinha uma tonelada cada coxa minha, né? Eu não conseguia correr, cara. Pra você ter uma ideia, na época eu já corri os 5km pra 15,50 em pista, eu fiz aquela corrida pra 21,40, 21,39. Travado, travado, travado. Aí, assim, na hora eu meio que desmotivei, falei, caramba, cara, que pau que eu tomei nessa prova, né? Tomei muito pau. Aí eu falei, não, vou atrás dessa listagem, eu quero ver quem são esses caras, né? Claro. O tempo que eles fizeram, aí comecei a me preocupar. Poxa, onde que eu tenho que evoluir mais, né? Mas, como eu era corredor, eu acabei pegando aquela listagem, meio deixei de lado, na gaveta e voltei pra minhas corridas de rua, que eu tava participando dos circuitos, eu tinha uma grande chance de conseguir largar naquela antiga elite B que tinha, aquela elite nacional e tava focado naqueles treinos, não é? Tanto que em 90 eu consegui a classificação pra elite B de Nação Silvestre. Só que aquele negócio do triatlo ainda tava matutando na minha cabeça. Eu não tava contente com aquele meu resultado, sabe? Poxa, eu sei que eu posso fazer melhor que aquilo. Aí, voltei a pegar aquela listagem. Aí, no meio das provas de corrida, eu comecei a treinar ciclismo. Aí, pegava a bike um dia, pegava do meu tio, a gente treinava à noite, né? Porque eles é que começaram a me incentivar. Esse tio meu, na verdade, é tio da minha mãe, que é a família Portela. e eles que praticamente me descobriram pro triatlo mesmo, de verdade, né? Aí que foram insistir, porque a minha mãe é aquelas italianonas da linha dura. Não, não, vai ficar em casa, não vai treinar não. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. A essa altura, o problema das tuas veias, das varizes, tua mãe já tinha esquecido, né? Tinha nada, minha mãe cobrava tudo. Ah, treinar e minha mãe não deixando de treinar, porque tudo que envolvia esporte podia fazer mal pra mim no futuro, né? Entende? Então foi aquela briga, foi também depois, a gente, já no, em 90, eu fui buscar auxílio médico, né? Médicos mais especialistas e eles me falaram, não, Jean, isso aí você tem um grande retorno venoso. Você é um cara que se pode fazer treinos mais fortes, que você vai ter uma recuperação mais rápida. E realmente eu percebia isso, que eu fazia treinos, aí quando eu comecei a treinar mesmo em julho de 89, né? Aí fui conhecendo o pessoal, né? tentando entrar na turma do triatlon, não conhecia ninguém. E aonde que era isso? Tinha um local, um clube, uma praça, um parque? Como é que... Não, natação, tinha os irmãos Abreus treinavam num clube, no Santa Mônica, o Raul, não lembro onde que o Raul treinava, mas tinha, assim, clubes, né? Curitiba foi muito forte com natação, então tinha o clube curitibano, o clube do Golfinho, a própria Amaral, a Aquacenter, então tinha uma rivalidade muito grande, até em competições nacionais, né? Nos troféus do Brasil, em natação. Então tinha equipes muito fortes. e eu, Zé Ruela, treinando numa academia com uma piscina de menos de 20 metros, 19,98, pra ser uma ideia, era uma... uma piscina de uma... de freira, de uma localidade lá de freira que uma academia comprou e tava usando aquele espaço. E eu era atleta deles, né? Porque minha mãe já treinava lá e o pessoal viu que eu tinha... Tua mãe nadava? Minha mãe nadava, minha mãe nadava. Ela fazia... não era natação? Como é que chama? Hidroginástica. Hidroginástica, isso mesmo. E a minha mãe... E foi nessa época que você conheceu o Candelar, o Candelouro, os Irmãos Abreu? Os Irmãos Abreu, exatamente. Porque a gente começou a fazer algumas provas juntos, se conhecia nas provas, né? Então, por exemplo, em Caio Baio eu não conhecia ninguém, né? Não sabia nem quem era o Leandro, não sabia quem era Raul, quem era o Leopoldino, o Marcelo e o Beto, nada. Eu fui conhecer eles mesmo no final de 89, quando eu fui fazer minha segunda prova de triatlo, que foi lá no nosso litoral, em Paranaguá. Porque daí eu cheguei em terceiro colado neles, né? Falei, pô, quem que é esse cara? Nunca vi esse cara na minha vida, né? Entende? Aí a gente começou a conversar, falei, ah, tô começando a treinar, minha primeira prova foi lá em Caio Baio. Aí começou a ter aquela receptividade, então a receptividade foi muito boa na parte deles, sabe? Naquela época, as pessoas que, quando começavam a fazer uma modalidade esportiva, você era convidado, as pessoas te convidavam, te orientavam, né? Diferente de hoje que você sai na rua, o cara praticamente passa por cima de você e nem te cumprimenta e nem pede desculpa, né? Aí eles te acolheram, enfim, tinha essa camaradagem mesmo nessa época. Tinha, tinha. E o mais bacana, assim, a minha evolução, né? Tomando o pau deles, eles me ensinando, não, gente, tem que fazer treinos assim, tem que fazer alguns treinos em transição, vamos evoluir isso aí. aí teve aquela, teve uma prova aqui na Academia Amaral, uma prova local, a gente, foi uma, a inauguração da piscina nova deles, uma piscina de 25 metros, semiolímpica, oficial, né? E eu fui competir lá e nessa prova eu cheguei em terceiro, chegou o Raul em primeiro, o Leopoldi no segundo e eu em terceiro. E chegamos ao mesmo tempo, né? Todo mundo fez uma hora e um, uma hora e seis, uma hora e um e seis, uma hora e um e doze e eu com uma hora e um e quarenta e três. Só que nessa época eles já sabiam que eu corria bem. Tanto que eu tirei deles quase três minutos só na corrida. E essa prova foi em Paranaguá, um short? Não, essa aqui eu já estou falando foi na Amaral. Lá no, aquela de 89, lá em dezembro, foi nadado no mar, lá num lodo danado, lá fedido na água de, próximo de Porto, Então a água assim, muito forte, o cheiro muito forte. Nessa época assim, foi quando eu comecei, é quando eu conheci eles, né? Eles perguntavam, quem você é? O que você faz? Eu nunca vi você em prova de triatlo. Aí eu expliquei a minha história para eles, né? Tanto que de lá, a minha terceira prova foi Caiobá. A segundo triatlo de Caiobá, que foi em 90, que eu já cheguei em quinto na categoria. Então aqui com, vamos dizer lá, com seis, sete meses de treino, eu já cheguei em quadragésimo terceiro geral e quinto na categoria. Então aí, opa, já começou a destacar. Daí o pessoal vendo nessa minha evolução, me ajudava, me orientava, a gente saía junto para pedalar, né? Porque eu não tinha noção nenhuma de treino, não tinha treinadores. Naquela época não existia treinadores, né? Acho que em São Paulo já tinha, no Rio de Janeiro já tinha. Aqui não tinha nada. Aqui era treinadores treinadores por modalidade. Então, para ser uma ideia, eu tinha meu treinador de natação e tinha meu treinador de corrida. E de ciclismo eu não tinha. De ciclismo, era com os amigos treinando, com os Abreus, com o Raul, com o restante do pessoal daqui e com ciclistas. Então, eu evolui muito com ciclistas, né? Também. Então, nessa prova, essa prova que te comentei da Academia Amaral foi onde realmente o pessoal começou a me conhecer. Porque foi uma prova só com o pessoal daqui, foi a primeira prova que eu fiz onde tinha aí quase 40 triatletas, né? Que chamou a atenção. Aí eu comecei a treinar lá nessa academia, ao esporte. E o que aconteceu? Pela minha evolução e como já com um ano de treinador já estava chegando em primeiro, o pessoal veio treinar comigo. Então, isso foi muito bacana porque o meu apoio que a academia apostou, todos os outros triatletas vieram nadar comigo. Então, os irmãos Abreus, os Abreus não lembram, os Abreus vieram depois. Por exemplo, o Raul veio nadar com a gente, o Cristian Carvalho, que era nadador, o irmão dele, o Carvalhão, né? Então, assim, começou a atrair mais gente, começou a criar corpo e criou-se um horário do Master. O Master da Natação e a equipe de triatlo ainda treinando junto. Aí começou realmente as rivalidades de prova, aquela coisa gostosa de você competir, saber que você está evoluindo, porque aí todo mundo falando, Jean, não adianta que na água você não vai evoluir, você não vai melhorar essa tua natação aí não. Você melhora a tua corrida, teu pedal, porque a natação, se você está começando muito velho. E pelo incrível que pareça, com dois anos de água, uma prova de 800 metros em triatlo que eu fazia para 12 minutos, 13 minutos, eu estava fazendo já para 8h30, 8h40, né? Que legal. Então, uma evolução muito grande, né? Claro, é. Só que, ainda para as provas em triatlo, eu apanhava ainda, né? Justamente por causa do meu ciclismo fraco. Para ser uma ideia, eu sempre fiz os comparativos. O meu primeiro triatlo, o pedal do Leandro Macedo foi para 31h, e do Dolabella, que foi para 30h45, o meu pedal foi para 41h. É muito, né? O pedal é 10 minutos, pior do que eles, né? É, 25% a mais, né? É muito tempo, é muito tempo para você se recuperar. Não tem chance. que é absurdo, né? É impossível, é impossível, né? Nem com um recordista mundial na corrida, você chega perto dos caras. Aí, eu comecei a evoluir, comecei a trabalhar esse meu ciclismo, mas como? Treinando com ciclista. Então, na época, meu treinador foi o Jamur, o Paulo Jamur, que, inclusive, pegou duas Olimpíadas, né? Foi a hora de realmente evoluir no meu pedal, né? O meu pedal cresceu, assim, absurdamente. Tanto que, na prova de Caio Bá, em 92, eu já tinha feito um pedal que não me deixou abrir. Eu lembro que você, eu lembro de você, que você passou, porque você tinha, você era mais forte que a turma, né? Era você e o Armando que eram mais fortes, né? É. E assim, porra, tamanho daqueles caras ali, né? Não vou chegar nunca nesses caras aí. Vou ter que melhorar minha corrida, não tem jeito, né? No pedal eu não pego, né? Mas era bacana porque você usava como parâmetro aquilo, né? E o que me chamou muita atenção foi quando eu fui pra prova de 93 pra Caio Bá, porque em 92 eu fiz a prova pra 58 minutos e 11 segundos. E eu falei, cara, pro ano que vem a minha meta é fazer abaixo de 55. E os caras falaram, não, já, esqueça, cara, não tem, você não vai conseguir fazer uma evolução dessa tão rápida. Falei, cara, é minha meta, eu vou. Foi aí que eu comecei a treinar forte mesmo com treinadores específicos. Mas aí, a gente via a quantidade de erros que a gente cometeu em treinos, né? Eu não sei como é que eu não cheguei a ter um overtraining, porque na época de 92 pra 93 eu tava nadando por semana 36 quilômetros, pedalando 540 e correndo 120. Uau, você tem tudo isso anotado ou você se recorda? Isso eu recordo muito bem, eu lembro bem dos treinos como eram feitos, né? Os treinos de bike, por exemplo, os treinos curtos na época eram de 70, 80 quilômetros, que boa parte deles era tudo em cima de tiros e treino atrás de moto e os treinos longos de 120 e 140 que eram rodagens, né? Aí pegava de si a certo. E tudo isso você treinava no máximo pra short, pra triatlon olímpico, né? Que na época não era olímpico. Pra short? Não, pra época era short, não existia olímpico. Olímpicos que tinham eram as provas das seletivas do Mundial, né? Que tinha que no meu primeiro ano eu participei de duas etapas e até me classifiquei no júnior, né? Não sabia, eu recebi a carta em casa faltando uma semana pra prova. Do primeiro, isso foi em 1990 quando foi o primeiro triatlon, o primeiro Mundial em Avignon. Isso, isso, que foi em Orlando, né? Não, o primeiro foi em Avignon, na França, né? Ah não, 89, tá certo, esse foi o segundo em Orlando, é? É, foi em Orlando, isso. Que daí eu não fui porque eu recebi a carta em casa faltando uma semana, né? Eu nem sabia, eu tava iniciando, pra mim foi uma surpresa com o Lali, né? Aí em 91, eu me classifiquei também primeiro no júnior, em Brisbane, mas não tinha condições financeiras de ir, não tinha patrocinadores, eu treinava sozinho. e 92, né? Que aí eu me classifiquei pro Mundial de Toronto em Rastiville, né? O local lá, o lugarejo, que tava super bem e por falta de estrutura, vamos dizer assim, por falta de organização, falta de orientação da nossa confederação na época, infelizmente, eu passei muito mal naquela prova, né? Primeiro que aquela variação de temperatura, eu peguei já um febre três dias antes da prova, pra você ter uma ideia, o presidente da confederação nem foi me ver no quarto, se eu precisava de alguma coisa, de orientação, lembro do Leandro indo lá, me dando uma força, o Manzan me ajudando, me levou no ar, porque ele falava muito bem inglês, eu não falava nada, fomos lá numa mercearia pra comprar remédio, era pra febre, o gerente do hotel, e o nosso presidente nada, né, cara? Nosso presidente queria ficar lá no quarto dele com 40 graus no ar condicionado lá, né? Ele... Estrutura zero, né? A gente tinha essa estrutura de apoio era zero, né? Sim, zero, era impressionante, eu lembro na época já o Manzan brigando nas reuniões que nós fazíamos, né? Eu falei, pô, mas que piá marrento esse Manzan, né, que eu falava pra ele, né? Falei, tem muito marrento, eu falei, não, já, mas o cara tem que cobrar, e realmente, ele tava certo, porque se a gente tá indo pro Mundial, nós estamos numa categoria, vamos dizer assim, tem a elite e tem o júnior, quem que é a equipe júnior dos países? É a equipe que são as possíveis revelações dos seus países pra nos anos seguintes estarem competindo a nível profissional. Exato. E a gente não teve estrutura, pra você ter uma ideia, no dia da prova, cara, eu já tinha um problema sério com comida, né, que eu tinha refluxo, eu comi quatro horas antes da prova, chega lá e ainda coincide de ter uma frente fria que abaixou uma neblina que não se enxergava um palmo na frente, né, eu congelando de frio, eu tinha quatro por cento de gordura, não tinha roupa pra gente vestir, ninguém podia ir no hotel, não podia fazer mais nada porque era tudo longe e o nosso presidente, cara, cadê? Ninguém viu o cara, né, a gente vendo os outros, o pessoal colocando roupa, se aquecendo e a gente no pelo, né, com roupa de neoprene e tudo gelado, todo mundo colocando o pé na água pra esquentar, então assim, isso prejudicou muito, né, porque eu tinha certeza, né, eu tinha muito como parâmetro o Alexandre Manzan, porque ele era júnior, mas ele competia muito fora e na época eu não perdia pra ele, né, aí eu falei, poxa, se esse cara tá em sexto no Mundial, júnior, com certeza, bem provável, eu devo estar um pouco melhor do que ele, então assim, eu não tive aquela preparação psicológica, porém, eu me preparei pra aquilo, né, eu falei, cara, as pessoas que estão lá fora não são nem melhor nem pior do que nós, somos iguais, né, vamos competir por igual, então se fosse pra colocar numa prova, mesmo sendo a minha primeira prova internacional, né, em condições físicas, eu sabia que eu não perderia pra muita gente ali, sabe, E você acabou competindo mesmo febril, enfim, você melhorou? É, eu melhorei assim, mas daquele jeito, né, sem condições, porque eu não tava me alimentando direito, fui pra prova, nadei, aí no pedal, eu lembro que tinha um descidão enorme, aí na hora de subir acolá, eu não tinha controle da bicicleta, porque eu tava com, tava tudo congelado, meu corpo, minha mão, meu braço, tava tudo roxo, tá com hipotermia, né, e eu lembro, cara, que naquela subida, eu atravessei, eu não tinha controle, eu atravessei na contramão, cara, toda aquela galera descendo, eu recebi xingo em tudo que é língua, cara, que eu não conheço naquele dia. Coitado, meu, o cara congelando em cima da bicicleta. Cara, foi terrível, sabe, foi uma decepção, porque daí eu comecei a ficar muito triste, decepcionado, saber que, poxa, um monte de gente lá na minha cidade acreditando que eu tô aqui fazendo uma excelente prova e eu tô numa situação dessa aqui, né, e eu não queria desistir, cara, eu não conseguia voltar a bicicleta pra minha pista, sabe? Coitado, quando eu consegui, cara, eu caí no chão, eu não consegui, eu não tinha controle do meu corpo, então foi muito frustrante, eu lembro também que teve um outro triatleta de Brasília, era Alexandre também o nome dele. O Alexandre Adler, pé de chumbo? Não, não, não foi o pé de chumbo, não, foi um, era um outro piazão, um polaquinho, magrelo, né, e também foi parar no mesmo hospital, aí ele olhou pra mim assim, Jean, você tá aqui também? falei, pô Alexandre, cara, que bom, o cara vê um brasileiro aqui, porque teve várias pessoas que passaram mal, né, naquela prova, e eu lembro que o cara tava pronto pra dar injeção de adrenalina pra mim, pra reagir, né, resumindo a história, cara, a gente fugiu do hospital, né, saímos com aquela roupa no corpo, pelado, pegamos as nossas roupas ali no, em cima de um, de um armarinho que estava, saímos correndo do hospital, paramos do lado da Lagote, um cara de barco lá, aí o, esse Alexandre, ele falava um pouquinho de inglês, né, e comentou da prova, e o cara falou, não, eu levo vocês até a prova, pra você ter uma ideia, né, que a gente vê a, a questão estrutural do, de um evento desse, nós fomos parar num hospital, nosso presidente não sabia, saímos do hospital fugido, ninguém nos barrou, entramos dentro de um barco, e fomos parar lá na prova, entende, entende, então foi um negócio muito doido, sabe, essa hora você já estava um pouco melhor da hipotermia, já, já, já estava, já tinha recuperado, eles colocaram aquele descobertor térmico na gente, né, e depois esquentou, mas já era mais tarde, já era próximo 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, não lembro bem o horário, mas já estava mais quente, e nós chegamos lá, e eu lembro, eu não lembro quem foi que perguntou pra mim, poxa, eu não vi você cruzando a linha de chegada, falei sim cara, fui parar no hospital, porra, sério cara, não estamos sabendo, ninguém estava sabendo, sabe, então foi um negócio muito louco, foi muito louco o negócio, sabe, então, pra mim foi a minha maior decepção no triatlon, foi essa, sabe, de saber que, poxa, meus pais confiaram, né, vamos dizer assim, meus pais confiaram a minha vida na mão de um presidente, de uma instituição, que o cara não estava, nem sabendo o que estava acontecendo com a gente, né, lá, entende, e naquela época não existia celular, né, naquela época você tinha que ligar, era num fixo, né, e eu lembro que eu estava até com vergonha de ligar pra casa pra contar que eu não tinha completado a prova, né, e, então, isso me marca até hoje, porque às vezes, apesar de ter parado em 95 de competir, eu assisti algumas provas na TV e bati aquela coisa na cabeça, né, poxa, será que eu não poderia ter completado aquela prova, cara, será que eu não teria aguentado se eu insistisse um pouco mais, mas depois bate aquela realidade, sabendo que você não tinha condições, porque eu estava tudo roxo, né, parecia que eu tinha levado um, acertado a canela numa quina, aquele roxo da canela estava no meu corpo inteiro. E sem falar que é perigoso, né, porque você corre risco, inclusive, de morrer, né, porque você está num estado completamente debilitado, né, por isso que o corpo começa a tremer, né, que é a última reação do organismo para ver se ativa a circulação, pelo menos para você se manter vivo, né. Eu lembro que quando eu caí da bike, a ambulância já me pegou e nessa do meu lado parou um baiano, um outro brasileiro que me reconheceu, eu não lembro o nome dele, tremendo de frio e eu lembro que eu estava com uma blusa, aí falei, cara, você vai continuar, vou, cara, pega essa blusa para você, eu só lembro que eu dei isso para ele, eu só lembro que eu acordei dentro do hospital, né, essa jaqueta nunca mais voltou para mim, mas está lá com ele até hoje, que bom que eu sei que ele completou a prova, né, porque eu lembro que ele completou, que no final ele falou, né, aí eu deixei com ele, não lembro o nome dele, era de categoria também, mas pelo menos teve uma lembrança boa, né, que eu ajudei um cara lá na prova, né, claro, né, então assim, essa foi a prova que mais, que mais te marcou, com certeza, né, negativamente, com certeza, que assim, ó, foi muito frustrante para mim, saber que eu estava muito bem preparado fisicamente, psicologicamente, né, dentro de mim, só que esses revés, né, ser muito piá, não ter conhecimento, treinar no tempo, muito frio, um pouco agasalhado, ficar bem pegando febre, alimentação, nossa, a laca, para você ter uma ideia, eu lembro que no café da manhã tinha batata frita com pimenta, né, no hotel, porque isso é comida deles tradicional, eles não têm fruta, né, que nem nós comemos fruta muito aqui de manhã, né, e lá não tinha, então foi pedindo um cardápio à parte, e no começo eu estava comendo essas porcariadas, então imagina você comendo fritura, cara, de manhã cedo, claro que vai mexer com o teu organismo, né, sem dúvida, é, aí faltou aquela orientação, olha pessoal, a comida deles aqui é diferente, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos tomar cuidado com um certo tipo de alimentação, então tudo isso não existiu, a gente ficou, tudo ali na, entre os atletas, então a gente ia para a cidade, eram os atletas que iam, não tinha assim, o presidente indo junto, nos levando, nos locais, né, para ter a segurança, ninguém está fazendo nada errado, então eu não sei se isso evoluiu depois, ou se sempre foi assim, mas como foi o meu único, mundial que eu fui, foi a impressão que eu tive que aquilo ali era uma realidade atual, em todos os outros eventos internacionais, né, entende? Então, eu não me recordo exatamente como é que era, mas assim, realmente, perto do que a gente já entende hoje, do que um atleta de alto rendimento deve ter, para conseguir ter os resultados, que pode alcançar, principalmente em competições importantes e viagens internacionais, a gente não tinha nada, a verdade era essa, a gente se encontrava no aeroporto, pegava o uniforme, vestia e acabou, não tinha quase mais nada. E fazia prova, pau na máquina. E me diz do acidente em Santos, cara, eu não me recordo disso, o que aconteceu com você aí em 93? Então, em 93, inclusive, era o ano que eu estava mais forte ainda do que em 92, que teve uma etapa, não me recordo qual foi a etapa de Santos, de 93, que inclusive, eu saí, acho que em terceiro da água, no geral da água, peguei uma bike, aí estava o Armando, em torno de uns 10 segundos na nossa frente, e eu e o Alexandre Ribeiro atrás, buscando ele, a gente estava tirando essa diferença dele. E eu lembro bem, até que o Alexandre comentou assim para mim, é, Jean, essa prova nós vamos disputar na corrida, aí eu brinquei com ele, falei, olha, Alexandre, é melhor tu pedalar dessa vez, meu amigo, porque não sei se na corrida dessa vez você vai aguentar o tranco não, e cara, do que a gente falou isso, entramos ali por trás do mercado do peixe para entrar na Avenida Portuária, e a prova chovendo muito, tinha uma poça pequena por dentro, uma poça grande por fora, e eu estava por dentro, a gente fez a curva, foi muito rápido, era um buraco, a minha roda travou ali, que eu voei da bike, e por pouco eu não peguei o Alexandre, quase que eu não levei ele junto comigo, e eu lembro que me arrebentei inteiro, que abriu as costas, peito, perna, mão, a sunga rasgou, levantei pelado, eu queria pegar a bike e continuar, só que a bike moeu inteira, entortou tudo, e me levaram para o hospital, e lá no hospital, o atendimento foi demorado, a ambulância me levou rápido, a ambulância não tem nem o que questionar, nessa parte aí, mas lá dentro do hospital, o cara fazendo 500 mil perguntas para mim, eu todo arrebentado, chegou uma hora que eu comecei a xingar o todo mundo, me botaram lá numa sala, e começaram a fazer curativo, aí na minha perna, na minha perna esquerda, foi mais grave, porque ele cavou fundo, pegou tecido, pegou músculo, aí eu não sei, aí vem aquela história, porque médico é meio masoquista, tem alguns amigos médicos, eles gostam de sacanear com as pessoas, de vez em quando, eu lembro que um deles, ficou olhando para a minha perna, questionando sobre o acidente, para o outro, e o outro falando que, poxa cara, do jeito que está aqui, não sei não, se não vamos ter que amputar essa perna, uau, porra, eu olhei para o cara, parece que a dor sumiu na hora, falei, pô meu, mas como amputar, e o cara não falava comigo, o cara estava me ignorando, então, aí começa a passar um filme na tua cabeça, caraca meu, eu tenho aqui o segundo grau, não tenho carteira, aí começa a bater aquela história, não tem universidade, se eu sair daqui, vou trabalhar daqui, vou ganhar um salário mínimo, não, não, não pode, aí começa a passar aquela história na tua cabeça, né, resumindo, saí do hospital, cheio de curativo, né, cara, eu lembro até o Núbio alertou o pessoal, o pessoal avisou ele que eu tinha parado no hospital, o Núbio deu atenção, avisou o pessoal, né, então o pessoal de Curitiba estava tudo dentro do ônibus, me esperando chegar, e dentro do ônibus, eu não podia colocar roupa nenhuma, que estava todo no vivo, aí eu vim matutando, falei, caraca, cara, que acidente que eu tive aqui, aí começa a passar aquela história, né, poxa, em 90, me classifico para o Mundial, sem patrocínio, recebo a carta uma semana antes, em 91, recebo antes, mas não consegui apoio para poder fazer a prova, em 92, eu vou, passo aquela, aquele perrengue na prova, sem estrutura, agora em 93, eu me machuco nessa gravidade, falei, cara, vou fazer o vestibular, se eu passar, eu abandono as competições, né, e 94, no final de 93, eu fiz o vestibular, passei, realmente, abandonei as competições, né, e aqui o pessoal falou, não, o Jean vai tirar umas férias, vai voltar, e ele está cansado, das provas, vai voltar, e realmente não voltei, não voltei mais, eu estava tão decepcionado, com isso, não só esses fatores, né, até porque, na época, também tinha contratado um marqueteiro, em 92, para conseguir patrocínios, aí em 93, apareceu uma, uma boa proposta, a empresa, deu para trás, dizendo que, olha Jean, você dá um bom retorno, você está, no auge da sua carreira, você ainda está crescendo, né, tem muito a evoluir, porém, nós não estamos patrocinando, nesse momento, e para minha surpresa, duas semanas depois, cara, numa prova aqui, no campeonato paranaense de triatlon, um colega meu, aparece, com o emblema da camisa, no peito, né, aí eu pergunto, pô, que legal, cara, você está patrocinado, é, conseguiu esse patrocínio, como é que você conseguiu, né, não, meu amigo é super amigo, meu irmão é super amigo, de um dos sócios, aí eu consegui esse patrocínio, aqui, com, com valor financeiro, com despesas pagas, tudo, né, poxa, aquilo ali, para mim, foi a gota d'água, né, cara, em 93, né, então, isso foram tudo coisas que marcaram, que faz você ficar pensando se você continuaria ou não, né, porque, assim, eu já não vim de uma família, de uma renda alta, foi uma família mais humilde, vamos dizer assim, a nível de esporte, não tinha experiência nenhuma, o incentivo que o meu pai me deu era de me levar para as provas, incentivar, me ajudar nos cursos iniciais, porém, não teve aquela malícia, aquele feeling, né, de ir atrás de patrocínios, de como você angariar para você crescer profissionalmente, né, É que também não é fácil, né, também não é, não é só isso, né, não é fácil hoje em dia, não era fácil naquela época, né, É, em Curitiba era mais complicado ainda, porque era uma cidade muito fechada, que a gente percebia isso, aqui quem tinha patrocínio, é porque conhecia alguém, e é verdade, é nua e crua, entende, então você não conseguia patrocínio, Era mais um patrocínio de amizade, ou de favor de camaradagem, do que um negócio propriamente dito, exatamente, então não se enxergava um atleta, com bons olhos, então, na verdade, as pessoas te olhavam assim, pô, olha o cara lá, pô, o cara vagabundo, três horas da tarde, o cara tá correndo, tá lá sem camisa correndo, se entende? Então, aquela história, a grama do vizinho é mais verde, então o pessoal não vê tudo que você passa, né, e analisar friamente, e a gente percebia isso na própria família, então, era complicado, sabe, Michel, era muito complicado, né, mas, diante de tudo isso, também tivemos muitas coisas boas, né, dentro do esporte, não posso reclamar, né, uma carreira curta que eu tive, poxa, me classifiquei para três mundiais, bati recordes, né, tem um recorde hoje meu lá em Santos, até hoje, tá fazendo 25 anos na corrida, né, tá atual até hoje, tá atual até hoje, em 15 minutos e 7 segundos, na, na, foi na, na etapa de, se não me engano, foi na última etapa de Santos, de 92, que inclusive, essa prova, eu cheguei junto com o Mansur, ele, na transição, ele passou pouquinha coisa na minha frente, assim, coisa de dois, três segundos, cara, aí fui já do lado dele, ele tentando abrir de mim, eu tentando abrir dele, e tinha aquele zigue-zague, né, que era para completar os cinco quilômetros, ali eu tentava usar sprint, ele também, aí quando chegou no final, né, cara, até por uma questão de mérito nosso, né, a gente veio conversando no final, poxa, a gente correu para 507, batendo papo, né, cara, ele falou, pô, vamos chegar de mão dada nessa prova, cara, pô, fizemos uma força do cão nessa corrida, vamos, vamos chegar de mão dada, e ele topou, vamos, aí chegamos de mão cruzadas, assim, as mãos levantadas, né, de mãos dadas, e cruzamos a linha de chegada, se eu não me engano, nessa prova, ele deve, ele ficou em quarto e eu em quinto, porque daí o mais velho, em caso, critério de desempate, no mais velho, ele ficava na frente, né, e eu lembro que essa chegada nossa foi abertura nos cinemas de Santos, para o primeiro internacional de Santos, então foi muito bacana, interessante, cara, aí o pessoal me ligou, né, o Miyashiro me falou, né, o Zé, pô, Jean, você está famoso aqui, o Everson Gomes também, cara, você e o Mansour aqui estão na, estão estrela aqui na cidade, aqui, que estão aparecendo nas chamadas dos cinemas, aqui dos filmes, pô, que legal, que bacana, né, então são coisas que... Você chegou a ver essa imagem? Não vi, cara, não vi, não vi, era legal se a gente conseguisse resgatar isso, hein? É, eu até perguntei para o Núbio se ele tinha, mas ele não tem mais esse acervo, ele perdeu muita coisa, né, do tempo passado, e naquela época você tinha, era tudo material em papel, não informatizado, né, entende? Então se perdeu muita coisa, né, difícil você conseguir essas matérias antigas, né, eu tenho provas que o... memoráveis para mim, cara, é que eu não tenho lembrança nenhuma, nem de papel, nem de foto, e nem de informação, que eu tento buscar e não consigo, não tenho, né? Esse é um dos humildes papéis aqui do Endorfina, né, vamos tentar colocar nas redes, coletando a memória aí de todo mundo, inclusive os depoimentos aí de vocês, para a gente ter isso registrado para as próximas gerações, né? É, com certeza, com certeza, né, isso é muito bacana, e uma coisa que precisa ter uma ideia, né, poxa, agora nesse meu retorno de treino, depois de tanta insistência... Isso, fala um pouco aí da tua volta aí agora. Puta, 22 anos depois, cara, voltar a treinar não foi fácil, viu? E foi muito na questão da insistência, através do Facebook, o pessoal mandando mensagem de WhatsApp, para eu participar da 30ª etapa de Santos, porque o Walter, que é um triatleta das antigas também, era um triatleta amador, hoje é um treinador, hoje inclusive ele é meu treinador de natação, né, e que ele estava tentando negociar com a organização, uma categoria do Old School, para realmente relembrar quem foram os triatletas do passado, porque ele também entende, né, que muitos, do que se fez, muito do que se tem hoje, foi pelos nossos erros do passado, e os treinadores sabem muito, entendem muito isso, né, porque imagine um cara que treinava 36 quilômetros de natação, 540 de pedal, 120 de corrida por semana, para fazer prova de short olímpico, é fora da realidade, então hoje se tem parâmetro para isso, antigamente não se tinha parâmetro para isso, né, então se aprendeu muito, se evoluiu muito a questão de tecnologia de informação para treino, né, e ele quis fazer isso para buscar e relembrar quem foram os antigos triatletos paranaenses e nacionais, e então nessa insistência eu aceitei esse desafio, né, do pessoal, e voltei a treinar, comecei com a natação em abril, a pedalar comecei no final de julho, e corrida ainda é toda briga, né, porque a corrida, vocês viram, o meu forte hoje, eu não consegui não treinar, a estrutura do corpo, né, vamos dizer assim, a memória celular fala mais alto nessas horas, e a facilidade que eu tenho para correr acabou me atrapalhando, né, porque eu acabei pegando duas lesões de distensão nas panturrilhas, né, uma primeira na direita e depois na esquerda. Mas isso agora, recente? Isso agora, recente, né, quando eu comecei a correr. Cabeça de menino e corpo de velho, né? É, vem por aí para vocês terem uma ideia, o meu treinador de corrida, que também é um extra-atleta, que agora está voltando, que era da nossa época, o Otávio Tavares, ele pediu para fazer alguns tiros, para ele poder montar meus treinos, e num desses tiros tinha o tiro de mil. E aí eu fui fazer o tiro de mil, né, ele falou, olha, Jean, faça um tiro de mil, trabalhe, de preferência, com um batimento cardíaco a 90%. Beleza, fui, fiz o tiro, que para minha surpresa deu 3,46. Pô, eu falei, eu achei que ia fazer uns 4,30, 4,40. É, está excelente isso daí, é. 22 anos parado, né, até eu me surpreendi. E você continua também num peso bom, né, essa é outra vantagem, né, Jean? É, mais ou menos, porque na verdade eu tinha engordado legal, tá? Eu estava com, eu estava batendo 86 quilos. Uau! Porque na verdade eu fiz um trabalho para engordar, para escalar as cordilheiras blancas no Peru. E para você ter uma ideia... A gente não falou desse assunto, mas eu quero que você fale aí um pouquinho, pelo menos, dessa tua incursão nos outros esportes, mas termina o raciocínio. Aí, então assim, eu fiz isso aí para engordar, e acabei ficando com o peso, porque como eu não estava mais treinando, você acaba estagnado, né? Não estou fazendo atividade aeróbica, óbvio que você vai manter aquilo que você... Aquilo que você come, você é aquilo que você come, né? Exato. Então eu mantive o peso aí, praticando só esportes de final de semana, que também não eram esportes de condicionamento físico, e mantive aquele peso aí. Com essa minha volta de treino, eu já perdi 17 quilos. Eu já estou batendo 69 quilos de novo. É. Na minha race da Santos, eu estava com 72. Então eu já tinha perdido bastante peso, né? Mas é um negócio, assim, bem interessante, porque... Como é que foi a sensação, assim, de voltar com relação... Né? Você já descreveu um pouco aí sobre o teu peso, a dificuldade do treino, mas assim, de você chegar lá naquele ambiente praticamente que não mudou nada, com uma geração completamente nova competindo, o Núbio ali ainda gritando e conduzindo ali a prova. Como é que foi essa sensação? Para mim, ali passou um filme, sabe? Vamos dizer assim, a largada, quando eu larguei, eu já me surpreendi, né? Porque quando eu vi, eu estava em terceiro na água, né? Falei, oh, não pode. Sem ritmo de prova, né, cara? Sem noção se eu estou no ritmo certo ou não. Larguei. E detalhe, né? Aquela euforia do início, quando se encontra os amigos, né? Ninguém aqueceu, cara. Eu não vi ninguém aquecendo. A gente foi direto para a prova, cara. Ficaram na conversa na beira da praia ali, na beira do mar e foram para a largada. Verdade, aí eu lembrei daquela minha primeira meia-maratona, né? Falei, porra, o Zé Mané está lá para o sentadão e os outros aquecendo e o cara vai competir e não aqueceu, né, velho? Eu entrei na água, o cara, assim, um minuto para a largada, um minuto para a largada, né? Falei, caraca, cara, deixa eu molhar a boca, né? Lembrar como que eu gosto do mar na boca, né? Beleza, largamos, cara. Dei as minhas golfadas ali. Quando eu vi, estava em terceiro, né? Aí fiquei com medo, né? Falei, cara, será que estou no ritmo certo ou não estou? Aí tinha um outro rapaz, o Ali, também me passando ali, cara, grudei no pé dele e falei, agora é aqui, né, cara? Se eu sentir que está forte, eu amoleço. Se não, vou manter. E, né, para a minha surpresa, eu saí em terceiro da água. Ele abriu, depois da segunda bola, ele abriu, né? Saí em terceiro, 30 segundos atrás dele. E, para a minha surpresa, no geral, foi a 24ª melhor natação, né, do short. Falei, caramba, porra, com seis meses de treino, né? Fiquei super feliz, né? Agora, o pedal, o pedal foi um desastre total, né? Porque no último mês de treino, eu não consegui treinar, eu tive uma suspeita de dengue. Praticamente um mês, né? Vamos lá, 20 dias antes da prova, né? Foi no dia 18 de novembro que eu tive essa suspeita. Estava no hospital e tendo muitas oscilações, né? De altos e baixos, não conseguia treinar. E fiz um pedal muito parecido com o meu primeiro pedal, né? Eu fiz 42 minutos o meu pedal, cara. Entendeu? Eu falei, caraca, que sofrimento, né, cara? Falei, isso aqui está lembrando. E quando eu comecei, poxa, não era para ter feito isso, né? Tudo bem, né? Só que 30 anos mais velho, né? Isso, fora essa pequena detalhe, né? Pequeno, grande detalhe, né? E aí a corrida... Fui até que razoavelmente bem, porque eu não consegui treinar a corrida, né? Por causa... Quando eu comecei, eu tive minhas lesões das distensões, só fazendo fisioterapia. E eu ainda corri para a média de 4,37. Parando duas vezes, o mosquito foi meu apoiador, né? Porque eu tive que pegar ele para me segurar, para alongar minhas panturrilhas na prova, né? Então, são coisas assim que acontecem no teu retorno. Você perde o time da prova, né? Claro. Uma modalidade, você erra, você vai sentir na outra. Então, assim, passou um filme na prova. Eu me emocionei no meio da corrida. Estava até meio que me descontrolando emocionalmente depois do retorno da corrida, porque passou um filme de toda a história, né? Que a gente teve, que Caio Bá foi o meu primeiro berço de prova, mas em Santos foi o meu primeiro circuito. Né? Foi o do meu destaquezinho. E Santos era, né? Assim, a coisa... A prova mais importante em termos de prova recorrente, né? Tinha outras provas legais. Todo mundo treinava para ela. Claro, era importantíssimo. Era atletas do Brasil inteiro treinando para aquela prova, para aquele circuito. Você polia para aquela prova. Exato, é. É, você se preparava. A cada dois meses tinha aquela prova, e aquela prova era a chave, né? Tinha provas aqui que eu treinava no sábado, 100, 120, caí, mas no domingo estava largando a prova. De manhã e de tarde estava indo treinar de novo, né? Para Santos, não. Você já vinha... Na última semana, você já vinha fazendo um polimento para a prova. É, a gente sabia que lá a gente ia encontrar todos os nossos adversários, e era onde a gente tinha que demonstrar, né? Como é que a gente estava perante eles, né? Isso, exatamente. E para mim, eu surprei meu primeiro ano lá, que foi 91, né? Meu primeiro circuito que eu peguei inteiro. Para minha surpresa, no final do campeonato, eu fiquei em quarto geral, né? Não sei se você recorda disso. Não, não me recordo. É, é. Eu fiquei em quarto no campeonato geral. Excelente, hein? É, primeiro ano de triatlon, um ano... Eu passei 90 treinando inteiro, né? Para o meu primeiro... Meu segundo ano de competição, de primeiro circuito completo, chegar em quarto, numa prova que estava toda a elite nacional lá. Então, foi perfeito, né? Então, eu percebi que, apesar dos treinos errados que nós fazíamos, estava no caminho certo. É, estava todo mundo treinando errado, né? Sim. Acho que quem errava menos, quem errou menos, e claro, né? Teve um pouco mais de dedicação e de apoio, acabou tendo melhores resultados. Mas eu acho que ali, a diferença de treino de um para outro, eu achei que era pequena. Era pouco, né? Eu acho. É, era bem isso aí mesmo. Então, isso foram coisas que me marcou muito nessa prova, assim, né? De você chegar, encontrar com o Núbio. Eu lembro de uma prova em 91, cara, o Núbio me chamando num canto. Lembra aquela prova que virou duátil? Lembro, lembro. Então, eu levo, o Núbio me chamou, me chamou num canto lá na areia, né? E veio perguntar para mim, Jean, cara, largamos essa prova, o que você acha? Fazemos um duátil? E para mim foi até uma surpresa ele ter me chamado, que era um piazão, né? E ele veio, eu falei para ele, eu falei, olha, Núbio, eu desse mar eu saio. Mas aqui, ó, sinceramente, acho que 90% desse pessoal não sai desse mar, se você colocar aqui. Podemos ter um desastre muito grande, né? Eu acredito eu também que ele deve ter buscado opinião de outros triatletas também, e garanto que teve a mesma, a mesma resposta, né? Porque independente de você saber que você pode se dar bem no mar mexido ou não, nós estamos trabalhando com vidas, né? Sem dúvida. Vidas de muitas pessoas ali. Sem dúvida. Naquela época, quantos atletas iam nas provas de Santos? Ah, eu acredito que entre 400 e 600, talvez o mesmo número aí, aproximadamente de hoje, né? Pois é. Então, imagine que você ser responsável por N mortes, por afogamento, por um mar mexido. Eu lembro que o barco do bombeiro não conseguia fixar as boias. É, eu me recordo disso. É, então imagine que alargar uma prova lá. Então, foi uma questão de... Eu me dei bem naquela prova, né? Porque eu já corria super bem, mas eu pensei mais em questão dos outros, né? Independente do... de ser um triátilo que virou um duátilo, né? Entende? Apesar que naquela época já estava nadando, já estava melhorando, né? A minha natação, mas a minha corrida ainda se destacava, né? E acabei me dando melhor naquela prova por causa daquilo. Entende? Então, mas são coisas que recordam muito o Santos quando eu voltei, né? E eu fiz até questão de... de fazer a minha reestreia lá por toda a lembrança que eu tenho, pelo carinho que eu tenho na prova, pelos atletas, pelo dúbio, por tudo que ele fez, que ele faz até hoje em dia, né? Então, isso tem muito peso. E... e Caio Bá, pra mim também, tem esse peso grande agora nesse meu retorno, e eu quero até fazer uma homenagem, né? Pro... pro meu pai, pro meu sogro e pro meu tio, que me descobriu pro triátilo, que eu quero cruzar a linha de chegada com eles, né? Né? E são pessoas que influenciam, que me ajudou a incentivar o meu treino pra poder fazer esse retorno. porque hoje o meu treino, cara, é muito diferente de antigamente, porque naquela época eu só treinava. Hoje eu tenho que conciliar com trabalho e família, né? Aí eu lembro vocês treinando em São Paulo, que você saiu um 4 da... levantava um 4 da manhã pra não pegar o trânsito, né? na marginal, pra poder ser pra pedalar, né? São Paulo sempre foi essa loucura, né? Hoje eu saio... lembro que eu acordo 4 e meia da manhã pra ir treinar antes de trabalhar, porque depois eu tenho que levar os filhos pra escola, a esposa pro trabalho, né? E pra de noite poder ir nadar. Entende? Então é uma loucura, né, cara? O cansaço físico é gigante, porque você não tem tempo pra descansar, né? O descanso é tua noite bem dormida. Exato. Não tem aquele cochilo no meio do treino, né? Que nem agora eu tô tendo essa semana nas minhas férias, né? Que tá sendo ótimo, né, cara? Tô indo a forra, né? Literalmente eu vou a forra, porque eu treino e vou tirar meu cochilo, né? Ô, Jean, fala um pouquinho aí antes da gente encerrar, como é que foi essa tua experimentação de rafting, paraquedismo, o próprio montanhismo, como você citou aí, que acabou ganhando peso pra fazer aí uma travessia, uma escalada, e a canoagem, que acho que é o teu esporte oficial hoje em dia. Conta aí um pouco pra gente como é que foi. Então, na verdade, assim, tudo começou... Quando eu parei de competir profissionalmente em triatlo, né, que, inclusive, eu parei no meu auge, minhas últimas três provas foram provas, assim, que me marcou muito pelos resultados que eu fiz. Foram três provas que eu ganhei, inclusive, no geral, né? Duas provas que eu ganhei no geral, e uma que eu cheguei em quarto, espritando com o Armando e com o Marquinhos, lá em Caiobá. Fiquei um bom período sem praticar nada de atividade, ou seja, de 95, quando eu parei total, eu só voltei a ter experiência com atividade física foi em 90... Desculpa, em 2006, com o Raft, né? Entende? E isso, você não sentia falta, ou era uma coisa que te incomodava, ou você simplesmente deletou essa fase da tua vida esportista e se concentrou em família, trabalho, como é que foi? Na verdade, eu me dediquei muito à faculdade, à universidade, me dediquei muito, a família não, porque eu casei mais tarde, então eu casei já com 32 anos, 31 anos, então eu casei em 2002, então até aí esse período foi muito estudo, estudo, dizer que eu não senti falta de esporte seria mentira, às vezes eu corria, mas sem nada de treino, ah, hoje eu vou correr, daqui um mês eu pedalava, então não tinha aquela sequência, né, de se manter numa atividade, mas foi mais por frustração pelo fato de não conseguir um patrocínio, ver os outros conseguindo, mais por indicação e você ficando com uma carta fora do baralho, se entende? né, então tudo isso, assim, depois eu até lembro, eu recordo, meu treinador participou de uma clínica esportiva, medicina esportiva, em São Paulo, que eu lembro que eu já tava trabalhando em 97, 98, foi logo quando, quando que surgiu o vácuo, Michel? Foi, puxa vida, tava conversando com o... Foi nessa época, em 97, eu acho que foi, eu acho que foi, o Casadil participou da prova testes, né, eu conversei com ele aí faz pouco tempo, agora eu não tô lembrando, mas foi por aí, entre 96, por aí. Pois é, e ele participou, esse meu treinador de natação, ele, ele me ligou, porque ele participou disso aí, né, e ligou lá na empresa que eu tava, atendi o telefone e ficava batendo papo, ele comentou que uma coisa lá que chamou a atenção, né, dele, da esposa dele, que comentaram que com essa nova versão do, do triatlon, né, da base de, de vácuo, quem que seria algum dos destaques, né, aí ele falou que lembraram do meu nome, né, tem o Jean Marco de Curitiba, falaram outros nomes, né, e também lembraram do meu, que até achou uma coisa bacana, né, mas assim, o que faltou, na verdade mesmo, foi aquela incentiva de alguém falar, Jean, volta pro esporte, mudou, o perfil hoje tá outro, o incentivo com patrocínios estão outros, você tem chance de voltar a ser um atleta de elite, mas não teve isso aí, sabe, né, então ficou muito naquela questão do, da recordações e pouco na parte de instrução e da, e de você concretizar o negócio, sabe, né, então eu continuei com o meu trabalho em si, então os esportes depois, que foram os esportes de aventura, que envolvem adrenalina, que eu sempre gostei, né, comecei a praticar na, já na década de 2000, então começou lá com o raft em 2006, né, montanhismo, começou nessa época, um pouquinho antes, acho que na, em 2001, 2002, mas montanhismo eu comecei e parei, porque, puta, não dava adrenalina, né, aquele negócio de caminhada, altura, tava muito devagar pro meu perfil, né. Era um montanhismo de expedição, de fazer travessias, o que que você chegou a experimentar? Não, montanhismo mesmo, né, de escalar, escalar não, trilha, chegar nos cumes, entende? Então, eu não via grandes emoções, né, na escalada também não senti adrenalina, não senti aquele negócio imposto, aqui mexe comigo, sabe, aí fui pro paraquedismo, apesar dos saltos, tudo, né, o primeiro salto é bacana, a gente não esquece, mas, como eu não tenho medo de altura, também não tava dando adrenalina pra mim, né, até o professor lá, o dono da, da escola de paraquedismo, falou, Jean, você não vai durar no paraquedismo, né, não entendi, por que, Rogério? Que, inclusive, era um estre-atleta também, né, e o Rogério falou, Jean, você salta, você faz todos os comandos, você não mostra tensão, você não mostra medo, você ficou na porta do avião, olhou pra baixo sem problema, já saltou da asa, né, e você não dura, pra você dar pra ver que não dá adrenalina, e realmente, não, dito e feito, né, aí eu fui pro raft, opa, o raft, aquele negócio de água, mesmo, mudou 5 centímetros do nível da água, muda o perfil da corredeira, a correnteza muda, aí eu acabei, até acabei participando, né, do, do, do Campeonato Brasileiro em 2009, de tanto, o pessoal me convidou, por tanto participar de raft lá em Santa Catarina, fui disputar o brasileiro de raft pela equipe de Santa Catarina, né, porque o Paraná não tinha equipe, né, naquele ano não tinha equipe montada, e, pra nossa surpresa, nós ficamos em quinto no geral, né, disputando com a equipe da Laia, Bozo, aí de Brotas, São Paulo, que os caras são campeões mundiais, né, não tem como comparar com o nível deles, né, mesma coisa hoje, bem, hoje não tem mais parâmetro, como um triatleta atual, perto de, vamos falar assim, a mesma coisa que quando eu comecei a treinar, quisesse competir com o Leandro Macedo, na minha primeira prova, né, era a mesma coisa competir no raft com o pessoal da Laia, né, aí eu só quero aquele negócio, bote, né, bote precisa de mais gente que queira ir com você, não é só você, é, o raft é considerado, acho que um esporte em equipe, né, em equipe, é, mas é assim, nem sempre as pessoas estão dispostas, a querer, a fazer a prova contigo, a, a, a fazer, aquela aventura contigo, né, aí acabou dissipando o pessoal, aí acabei conhecendo o pessoal de, que praticava caiaque, comecei a, comecei com o Dunk, aquele, um caiaque inflável, né, mais compridinho, aí acabei migrando pro caiaque, e caiaque tô até hoje, nessa brincadeira, caiaque, praticamente 10 anos de, de caiaque, hoje, o nível que a gente tá, a gente desce ótimos rios, de classe 4, classe 5, fazemos explorações de rios novos, né, pra fazer abertura, isso é uma coisa assim, que não tem preço, vamos dizer assim, você fazer uma, uma exploração de um rio novo, você fazer uma abertura de um rio novo, digamos, vamos, imagino no triatlo, que seja você fazer um, completar um Ironman aí, pra, abaixo de 9 horas. Ah é, que legal. É, imagina, porque eu não cheguei a fazer o Ironman, né, esse é o meu, esse não é o meu sonho, né, que foi interrompido por duas vezes, né, mas, que eu quero ainda fazer, né, agora nesse meu retorno aqui. Bacana, esse é um ótimo objetivo. Eu uso o meu, o meu desafio pro Ironman, Michel, em cima de, três provas, de triatlo, que eu fiz no passado, sabe, foi uma etapa do Troféu Brasil, de, lá de julho de 91, que eu cheguei em terceiro geral, que eu lembro, assim, que eu saí, eu cheguei em vigésimo terceiro do pedal, que é um bolo na minha frente, e eu até falei na época, até fui meu sarcástico, né, brincando, né, comigo mesmo, né, usando o qual ali como motivação, né, falei, cara, eu vou passar toda essa galera na corrida, né, cara, e dito e feito, né, nos primeiros 500 metros, eu já tava em terceiro, e na frente tava o Alexandre Ribeiro, e eu não sei se você sabe, o Alexandre Ribeiro é primo, né, dos irmãos Abreu, daquele Curitiba. Agora você tá me lembrando, é verdade. É, e o, e o Bocudo do, do Leopoldino, acabou entregando o ouro pro bandido na época, né, porque na, na, lá na prova, ele pegou e comentou, com o Alexandre Ribeiro, que, falou, olha cara, em Curitiba agora temos o Jean, o Jean Marco, um cara que tá correndo bem pra caramba, e ele já tá nadando bem, melhorou muito o pedal dele, né, já chegou em oitavo, na outra etapa, falou, ah não, eu já vi ele chegando sim, isso aqui, porra, e quando ele olha pra trás, me viu, cara, sabe o que você vê, que ele tá num ritmo, tipo, tô confortável aqui, né, quando ele olhou pra trás, que me viu, ele começou a acelerar. É, já sabia que você vinha atrás com tudo. É, e cara, ele manteve, porque eu olhava no relógio, botava um ponto X num poste, ele passava sete segundos, tô sete segundos dele, e cara, dava umas esprintadas, seis segundos, né, porra, de novo, porra, sete segundos, caraca, cara, ele sabe, cara, que eu tô aqui, esse cara não tá dando mole, cara, eu tenho que pegar ele, né, e chegamos no final da prova, com sete segundos de diferença, né, cara, ele manteve, os sete segundos, então essa é uma prova que me marcou muito, né, a outra prova, assim, que eu uso muito como motivacional, é aquele, aquele triátil que virou do Atlon, não sei se você lembra, eu não lembro se você participou dessa prova, Michel, foi lá em Limeira, do Vanderlei. Eu não vou me recordar, de Santos eu participei, essa eu não me recordo mesmo. Foi aquele triátil que virou do, lá, que o Monteiro foi avisar a gente nos hotéis, e tava todo mundo espalhado, nos hotéis, e o cara de madrugada tentando achar todo mundo pra avisar, né, cara, e aí o cara conseguiu a pista da Freios Vargas lá, e era um 5,45. Cara, eu lembro que aquela prova, os primeiros cinco quilômetros, eu fiz pra 14,41. isso eu recordo bem, cara, eu falei, cara, vou fazer uma corrida boa, cara, e vou me tentar garantir no pedal, né, e realmente, eu lembro que o pedal, assim, eu pedalei sozinho, eu consegui manter a distância, o pessoal não conseguiu tirar a distância de mim, né, e a segunda corrida eu corri pra 15 alto, então foi uma coisa que me marcou muito essa prova também, pela distância, eu lembro que o Mansur chegou em segunda nessa prova, né, o Mansur já tinha uma boa rivalidade em corrida nessa época, né, a gente já se olhava nas provas e já sabia, opa, né, já tem que fazer um certo controle, né, então era bacana, e a outra prova foi justamente Caio Bar, né, de 93, que eu tinha colocado lá em 92, né, que eu coloquei aquele meu objetivo de fazer em 54 minutos, né, pra baixo de 55, que o pessoal duvidou e eu completei, né, que eu fiz em 54 minutos e 56, né, por quatro segundos, né, mas foi dentro da casa dos 54, e que eu lembro bem, assim, que aquela prova me marcou mais por causa da corrida, do ciclismo, perdão, porque naquela prova eu pedalei muito próximo do Leandro, do Marquinhos e do Armando, aí comecei a entender, né, que era um pouco da estratégia da prova deles, né, porque eles não faziam um pedal contínuo, eles pedalavam e davam muitos tiros no meio da prova, cara, então tinha horas que eu olhava de, que eu vi eles esprintando, né, pô, vou esprintar junto que eu não vou deixar ele abrir essa distância que eu tô dele, eles, né, cara, eu chegava 46, 48 na bicicleta, eu falei, caraca, meu, eu falei, que animal que tá essa prova, né, e eu sofri muito naquela questão dos quebra-molas, aí aquela questão de falta de treino, treinar as adversidades da prova, né, e naquela bobeirinha ali do final da prova de Caiobá, que tinha muito aquelas quebra-molas, né, eles me abriram quase 30 segundos naquela brincadeira, né, dali pra transição, né, aí na corrida foi aquela corrida de recuperação, você também tava junto, né, naquele pelote, né, aquele grupo ali muito próximo um do outro, né, e eu cheguei esprintando com os dois, na verdade, assim, eles viram que eu tava chegando muito próximo, eles deram uma aliviada, né, depois a gente conversando, né, eles falaram, né, que eles deram uma diminuída na velocidade, pra caso tivesse um gás, se o caso eu chegasse neles, né, pra eles terem um gás, pra ter um sprint final. Olha que legal a estratégia deles, né. É, é, entende, e a minha estratégia não tinha outra, a não ser correr o máximo que eu podia pra colar neles, né, porque eu não tinha estratégia de querer dar um sprint, né, eu já tinha que dar um sprint desde lá de trás, né, desde o retorno da corrida, né, pra poder tirar toda aquela distância que eles abriram de mim naquele final, né, então foram três provas que me marcou muito, que eu uso-se muito como incentivo nesse meu retorno, né, então tá sendo muito legal. Eu não tô tendo aquela cobrança de eu tenho que voltar a competir forte, porque hoje eu tô com 46 anos, não sou mais um moleque, né, mas assim, eu vejo muito triatletas que não pararam, como o próprio Mansur, né, que ganhou aí o Mundial anos atrás, agora essa prova que eu fiz lá em Santos, ele chegando em quarto, quinto, acho que foi quarto que ele chegou, né, no geral olímpico, o próprio Galindes fazendo o Ironman lá pra 8 horas e 40, então essas são coisas que motivam a gente a treinar, né, servem de inspiração pra nós, né, nesse momento. Então é muito bacana isso aí, é muito bacana. O Jean, como é que tá o triatlon aí no Paraná hoje? Tem uma molecada aí boa, tem alguém aí promissor, tem júnior, tem triatleta aí no topo aí do ranking, você acompanha? Olha, eu tava muito por fora, né, todos esses anos que eu fiquei parado, eu me desvinculei do esporte total, não vou mentir pra você. Agora que eu tô voltando, né, eu tenho buscado pela internet resultados de prova, e treinando um pouco com a galera, o pessoal das antigas, né, porque os novos, eu fico impressionado porque você passa na estrada, se cumprimenta, você é ignorado, né, não tem mais aquele respeito, aquele carinho, aquela questão de valor, né, de você encontrar um atleta, você conversar com o cara, né, como tinha antigamente. É, infelizmente, mas eu vejo assim, na nossa época, que tinha em média aqui na nossa região, aqui no Paraná, aí de 50 triatletas, hoje nós temos aí quase 700 atletas, que é uma coisa que me surpreendi, eu vou pra estrada, esse final de semana eu fui pra estrada, coincidiu em entrar, entrando na BR, sentido litoral, tava sendo um pelotão ali, que um ponto de encontro que o pessoal faz ali num posto de gasolina, cara, saiu quase 70 ciclistas, entre ciclistas, teriam atletas, mountain bikers, saindo junto, falei, caraca, nunca vi um negócio desse num treino, né, treino quando tinha bastante gente, tinha 10 pessoas, 15 pessoas aqui. Mas tem gente boa aí, despontando? Tem, tem uma pesada nova, e eu fiquei sabendo que tem um menino chamado, acho que é Cauê, Cauã, não sei bem o nome dele, que foi pro Mundial Júnior, agora esse ano, tem um outro moleque bom, chamado Gabriel Letecha, Lecheta, uma coisa assim, que inclusive eu desafiei esse menino, tá, pra ver se ele bate o recorde, lá em Santos, porque é um menino promissor e que corre bem, pra ver se ele bate o meu tempo nos 5 quilômetros. E você conversou com ele? Conversei, e com ele já tenho treinado, já tenho feito alguns treinos com ele. Legal. Né, é um piazão assim, sensato, faz treinos bons, não deixa essa questão do ego, né, essa questão de ego, dominar ele, é um piazão humilde, a gente vê assim, que tem um bom talento, sabe, né, então, mesmo sendo das antigas, agora que eu vou começar a fazer provas, as pessoas vão acabar sabendo quem foi o Jean, quem é o Jean atual, né, o que a gente pode ajudar, porque... Essa troca é muito positiva, né, tanto você aprendendo e se inteirando aí de como é que tá a realidade hoje, e eles tentando entender também o que que foi, como é que foi, como é que era, pra saber por que que eles estão aqui hoje, né, da maneira como eles estão, né. O que eu percebo muito, sabe, Michel, é essa questão de... Falta de reconhecimento dos atletas, entende? Que nem eu vejo, posso tá falando besteira, mas pelo pouco que eu percebi aqui nesse meu retorno, se a gente for juntar aí entre os 20 melhores triatletas do Brasil da década de 90, 20, 30, né, posso tá exagerando um pouco no número, mas, cara, a gurizada de hoje acho que não faz o tempo que esses antigos faziam em provas. É, muita gente tem dito isso, é. Pela referência mundial, né, poxa, na década de 90, nós tivemos o Leandro de 91 sendo campeão mundial, mas tirando o Leandro, quantos próximos deles que estivessem participando dos mundiais estariam muito próximos dele, ranqueados, né, o Manzã, o Manzã era o, se não me engano, era o sexto do ranking mundial júnior, correto? É, ele chegou a ser campeão, acho que de Duatlon, e acho que, se não me engano, ele foi segundo, né, precisava resgatar a conversa que eu tive com ele que já faz muito tempo, mas tá lá no, no arquivo, nos arquivos do Endorfina, mas o, o Manzã era o único que fazia frente ao, ao Leandro, né. Hoje, eu vejo as provas, cara, eu não vejo uma sequência de nomes. Pois é. repetidos, se vê, então assim, hoje os triatletas brasileiros, eles podem ser bons dentro do país, porém, a nível mundial, a, o, o esporte se perdeu muito, se entende? Hoje, o nosso melhor triatleta brasileiro, não sei se você sabe me dizer, que lugar que está nesse ranking mundial? Não, não sei te dizer. Se entende? está entre os 50, está entre os 100, se entende? Quando se falava na década de 90, quem que é o nosso melhor triatleta? É o Leandro. Que lugar que ele está no ranking? Esse ano, ele está em primeiro. No ano seguinte, estava em terceiro. A gente não teve um segundo Leandro, como a gente também não teve um segundo Guga, enfim, né. Poucos esportes tiveram esse privilégio, como a natação, que depois do, do Dijamadruga, né, ele passou muito tempo, a gente teve o... Ricardo Prado. Prado, depois teve o Gustavo Borges, teve uma sequência, né. O que você acha que falta, hein, cara, para o nosso esporte, né? As Olimpíadas, Copa do Mundo veio, Olimpíada, todo mundo achou legado, né, a gente está vivendo uma crise atrás da outra, né, além da Lava Jato no âmbito político, no âmbito da política do esporte, do COI e do COBE, é um escândalo atrás do outro, né. O que falta muito é a parte das agremiações, né, dos órgãos e das confederações, das federações, estar envolvidas mais com o talento de novos atletas, né, gerando novos atletas, assim também como as empresas. E outra coisa também que eu vejo, sabe, Michel, é muita questão de ego da parte dos atletas atuais, né, então, deixar um pouco essa parte de ego, né, que a gente percebe, eu estou percebendo um pouco nessa minha volta, às vezes eu comento com o pessoal, né, a maioria concorda, e que esse ego tem que ser um pouco deixado de lado, e começar a entender um pouco mais sobre o esporte, para poder se evoluir, né. É olhar um pouquinho para trás, para também aprender, né, com os erros, com as experiências, né, buscar referência, né. Isso, e não só na, buscar referência na década de 90, da nossa década, mas na década de 2000, 2010, né. Olhar para trás, inclui aí todo, todo o passado, e claro, o passado mais recente, se aproveita talvez mais, porque está mais próximo da realidade de hoje, né. Isso, porque hoje eu vejo assim, hoje nós não temos uma prova nacional, e que eu percebo assim, existem várias provas, e cada um é bom no seu lugar, no seu quadrado, né, o pessoal lá no Andorra, décimo momento para lá, do Sudeste, do Sul, É, na verdade a gente tem uma prova hoje, na minha opinião, que é o, o campeonato brasileiro, vamos dizer assim, que é o Ironman de Florianópolis, né, que a gente sabe que, todo mundo, que é bom, no Brasil, em Ironman, vai para lá, porque acabou se tornando, a, enfim, a última Coca-Cola do deserto, né, mas, e que é um mérito super legal, e muito bacana, a gente não podia sonhar, naquela época, que haveria um Ironman oficial, no Brasil, né, está faltando, para as distâncias mais curtas, enfim, né, o Olímpico e o Sprint, que são a base, do, do esporte olímpico, óbvio, que também é um, um grande incentivo, para, para as novas gerações, e para atrair patrocinadores, então, isso é um, é uma pena, né, acho que você apontou aí, um dado, uma, uma ótica interessante, aí do, do que que poderia também, estar sendo feito. Então, Michel, bem, isso que você falou, que falta, hoje, aqui na realidade, é esses campeonatos menores, de distâncias menores, né, como o Short, como o Olímpico, para você começar a buscar, as novas gerações, porque você vai colocar, um, uma criança, lá, 16, 17 anos, que hoje, acaba ganhando uma prova, né, mas não tem um campeonato, que ele consiga ser ranqueado, para poder começar a participar, de provas maiores, né, vamos pensar assim, poxa, tem os estaduais, poxa, na década de 90, os estaduais que tinham, aqui no sul, que estava ganhando, depois veio a, a geração do, do Catinha, depois veio a geração do Juraci, né, aí, depois dessas provas, vai se aumentando, o grau de dificuldade, agora não, hoje, se vê, o pessoal, já partindo direto, para provas longas, como Ironman, porque eles estão usando, essa prova, como uma referência, referência, e não como um short, ter uma referência no short, ter uma referência no Olímpico, né, se você, vamos falar aqui, quem foi que ganhou, o último, brasileiro, o último, campeão olímpico, de triatlon, muitas vezes, bate aquela dúvida, né, aí se bate no Ironman, por ser referência, a nível mundial, o pessoal não esquece, aí, o que que acontece, os atletas, amadores, os novos, usam como referência, essa prova, exato, concordo, então, isso não, não pode chegar nesse nível, aí, a gente tem duas óticas, né, que eu acho que são, dois lados da mesma moeda, um lado é que o Ironman, soube fazer isso, muito bem, o Carlos Galvão, que também, muito em breve, vai estar aqui conosco, também fez um trabalho excelente, aqui no Brasil, né, não é à toa que o, que o, que a prova continua aí, sendo um sucesso de, de crítica e público, e para o outro, não tem ninguém fazendo nada, ou fazendo muito pouco, ou com pouco sucesso, é, nas provas mais curtas, e realmente, o que que acontece, né, todo mundo assiste a Rede Globo, porque a Rede Globo pega em qualquer buraco desse, desse país, né, correto, então é aquela história, né, é difícil da gente diagnosticar, onde é que está o erro, a gente sabe o que é, né, e a gente não consegue diagnosticar o porquê, né, exato, bom, Jean, foi muito legal, muito obrigado aí, por ter disponibilizado aí, tanto do teu tempo, que bom que a gente conseguiu finalmente, encaixar aí nossas agendas, para essa molecada que estiver ouvindo, ou mesmo, pessoas de outros estados, ou, ou, que estão querendo ingressar no triatlo, e quiserem saber um pouquinho mais, sobre você, você tem, você, você é um old school moderno, que tem uma rede social, tem um Facebook, como é que faz, para quem quiser entrar em contato com você? Não, eu tenho assim, tenho assim, apesar de ser um dinossauro, a gente vem acompanhando, a tecnologia, até porque na minha área de trabalho, se você não, se eu estiver acompanhando, você fica, você fica, engessado, né, eu tenho o meu Facebook, eu tenho a minha página lá, como, o Gianmarco Luiz, é fácil de achar, só o Gianmarco Luiz, sem sobrenome mesmo, sem sobrenome, sem sobrenome, né, sobrenomes é para os fracos, né, e eu tenho o meu WhatsApp também, né, para o pessoal que quer entrar em contato, sou muito aberto, muitas vezes eu não consigo responder na hora, porque durante o dia o trabalho é corrido, mas nunca fica sem uma resposta. Legal, então eu vou colocar no post do episódio aí de hoje, o teu Facebook e o teu telefone para quem quiser te procurar aí pelo WhatsApp. Perfeito, perfeito. Legal, Gian, muito obrigado, parabéns aí pelas tuas conquistas, boa sorte aí na tua, nas tuas aventuras aí no caiaque, de corredeira, e quem sabe a gente se encontra aí numa prova ainda esse ano. E eu que agradeço a oportunidade de estar explanando um pouquinho sobre a minha trajetória no esporte, e torcer aí que o Brasil volte a ser essa grande referência que foi no passado, né, para essa molecada aí, e para as futuras gerações também. É, tomara, está todo mundo aqui torcendo. É. Legal, Jean, um grande abraço, cara, bons treinos aí. Igualmente, Michel, abração. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,